Música Olá, bom dia! O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Quadrilha de assaltantes foi presa em Itacoatiara, no interior do estado. Na capital, polícia militar abriendeu tanque de combustível e novas paralisações de ônibus foram descartadas em Manaus. E no fim da tarde de ontem, a Prefeitura de Manaus, dirigentes do Sindicato dos Rodoviários e das Empresas de Transporte do Amazonas se reuniram e entraram em acordo. Entre as medidas acertadas estão a implantação de uma faixa azul na Zona Norte, que vai até a Avenida Constantino Neri. A intensificação das fiscalizações de combate ao transporte clandestino de passageiros e a readequação do itinerário de algumas linhas de ônibus. Quanto ao aumento salarial da categoria, o reajuste deve ser decidido em uma nova audiência na Justiça. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte, de Ivancy Oliveira, descartou novas paralisações da categoria. A polícia militar apreendeu um tanque com capacidade para 15 mil litros de óleo diesel durante uma fiscalização em um depósito de madeira no loteamento Águas Claras, na Zona Norte de Manaus. No local havia uma bomba de abastecimento que funcionava sem licenciamento ambiental. O responsável pelo depósito foi levado à delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente, onde foi autuado. E em Itacoatiara, cinco homens acusados de invadir a casa de um vereador e empresário do município de Nova Olinda do Norte foram presos em uma ação conjunta das polícias civil e militar. Fernando da Silva, Luiz da Silva, Ivanildo Trindade, Melquiades Oliveira e Iane Trindade estavam em fuga quando foram interceptados pela polícia na vila de Novo Remanso. Com a quadrilha foram encontrados três revólveres calibre .38, munições, dez celulares e objetos dos roubos. O grupo foi levado à delegacia de Itacoatiara, onde foi reconhecido pelas vítimas. O grupo deve responder pelos crimes de roubo, associação criminosa e cárcere privado. Os crimes de latrocínio aumentaram 72% aqui na capital. Esses dados foram apresentados nesta segunda-feira pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. A reunião serviu para lançar estratégias de combate aos crimes de maior incidência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, houve redução em homicídios e roubos no Amazonas. Em 2015, foram cerca de 1.300 assassinatos. E até abril deste ano, 274 mortes foram registradas, uma redução de 13% em relação ao ano passado. Temos um número grande de homicídios, mas todos sabem que 70, 80% desses homicídios são ligados ao narcotráfico. E, lógico, nós queremos acabar com isso, mas em muitos casos são criminosos se matando por disputa de espaço. Isso está diminuindo. Apesar disso, os números de latrocínios, roubos com incidência de morte, cresceram 72%. Foram 11 só nos primeiros quatro meses do ano. Além disso, a Polícia Militar listou os bairros onde mais acontecem crimes e o trabalho de patrulhamento foi intensificado. São eles, Terra Nova, Novo Israel, Santa Etelvina, Cidade de Deus e Tancredo Neves. Conforme o comandante da polícia, há uma migração de locais com maior incidência de crime a partir do momento que a polícia começa a atuar na área. A questão da marginalidade, o pessoal do tráfico, eles migram para outros locais. Que é justamente o que a polícia militar e todo o sistema de segurança, eles fazem dioturnamente. Esse estudo é constantemente estudado pela polícia militar, pela PM3 e todo o tempo fica mudando. E eles mudam, migram e a gente faz essas operações justamente nesses setores. Não só a beleza da região exótica, por aqui muitos nomes sofrem influência indígena. Mas uma pesquisa do IBGE mudou um pouco essa ideia. Os nomes comuns no estado continuam sendo José e Maria. Você sabe quantos nomes têm iguais ao seu aqui no Amazonas? Bem, já é possível saber depois dos dados divulgados pelo IBGE no começo do mês. Existem cerca de 4 milhões de habitantes no estado. Com mais de 130 mil nomes diferentes, fomos até a universidade para perguntar. A gente encontrou a Cristiane com o Y no final. Mas por que Y no final? Eu tenho um irmão mais velho chamado Cristian. E aí eu tenho uma irmã gêmea. Aí ficou Cristiane e Cristiana. Fizemos a pesquisa no site do IBGE e existem apenas 21 Cristianes com Y no final. Em questão de concurso, essas coisas sempre confundem. Acham que é a mesma pessoa, essas coisas. Tá na hora de procurar mais. Como é que é o seu nome? Kennedy. No Amazonas, tem cerca de 400 Kennedys com um N e um Y. Com meu nome, né? Nunca tive problema. Mas eu imagino pessoas assim que têm nomes muito diferentes, né? A Tainá com TH e Y tem um nome mais exótico e mesmo assim... Só na minha sala já conheci três. E igualzinho o meu nome. Só muda o sobrenome mesmo. Tainá ainda mais é um pouco indígena, se escreve um pouco diferente. Teve um filme, o pessoal brinca com o meu nome, mas é isso. Tainá, eu gosto. Pois é, diante de todos esses nomes diferentes, nem parece que o Amazonas é um dos que registram mais nomes comuns no Brasil. Os mais populares foram José e Maria. De acordo com o Instituto, o Estado tem pelo menos 173 mil pessoas chamadas de Maria e 68 mil de José. Isso representa 10% de toda a população daqui. Na escola, na faculdade, no trabalho, até mesmo no convívio com os amigos, o nome é praticamente um cartão de identificação. Ou até mesmo um perfil nas redes sociais. Dos mais comuns até os mais diferentes, existem fatores que são considerados na hora que o nome é escolhido. Na verdade, nós temos então vários grupos e esses pais estão filiados a vários grupos. E isso determina ou condiciona o gosto dos pais, né? O nome mais bonito não necessariamente tem a ver com apenas uma decisão individual. É isso mesmo. Até meados do século XX, esses ciclos sociais tinham quase todos a ver com a Igreja Católica. Por isso, muitos nomes são bíblicos. Quando, a partir da influência norte-americana, começaram a aparecer uns outros nomes estrangeiros em meio aos nomes portugueses que o Brasil sempre adotou. Nesse cartório, cerca de 300 a 700 nomes são registrados por dia. A proprietária conta que os nomes compostos estão em alta nos últimos 10 anos. Os pais têm preferido colocar nomes compostos, por exemplo, João Arthur, João Pedro, João Carlos. A mesma coisa acontece com as meninas. Ana é o nome mais popular por aqui. Não é de se esperar que encontramos a mãe Maria registrando a filha Ana Sofia. Maria, nome forte, tem algum significado, mamãe? Não tem, não, significado. Achei bonito. Achei bonito. É, às vezes é por causa de um conselho ou de um toque do destino, ou até mesmo o caso de Maria. Basta você achar bonito para colocar o nome que vai ser usado. E agora falando em esporte, o time do Nacional se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro pela Série D. E o Leão da Vila aposta nos novos reforços. O time do Leão da Vila está focado na preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Na tarde de ontem, a equipe azulina fez um treino coletivo e ainda recebeu três novos jogadores. Tiago chegou para reforçar a zaga do Nassa. Acho que a responsabilidade, todos que chegam e o pessoal que está aqui, sabe que futebol a gente vive de resultados. Espero ser feliz aqui, como nos clubes que passei. Já Tiaguinho e Carlinhos são volantes e no primeiro treino com a equipe, estranharam o calor. A gente foi puxado, fazia tempo que eu não treinava num sol tão quente. São Paulo estava frio, mas espero me adaptar o mais rápido possível. O fator campo pode prejudicar, mas acredito que não terá problema, que o problema seria para as duas equipes. O técnico Benazzi tem trabalhado bastante o condicionamento físico dos jogadores. Devagarzinho a gente vai determinando o time, deve chegar a mais jogadores essa semana ainda. E definirmos uma equipe, colocar em campo essa equipe que a gente definiu e a outra também que fica fora, que vai participar do campeonato regional. E hoje mais dois jogadores se apresentam ao time, os atacantes Nonato e Malaquias. O Nacional enfrenta o Gênesis de Rondônia no próximo dia 12 de junho em Porto Velho. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho